Quero aqui mandar um abraço a toda a comunidade de Gurupi, que entendeu que a Josi, as propostas delas eram muito melhor, muito mais firme. E eu tenho certeza que a parceria Josi, Leite Sonato, vai ajudar muito a desenvolver a Gurupi. Estou agradecendo toda a população por ter entendido que é o melhor para a nossa cidade. Grande abraço, beijo no coração de todos vocês.